Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar os passos básicos, assim, se você nunca colocou um patinho no pé, hoje é seu dia, eu vou dar todas as ferramentas pra você aprender a patinar. E hoje eu trouxe uma pessoa que nunca patinou, então assim, a gente vai botar a prova, tudo que eu tô falando com a pessoa que nunca patinou. E é a primeira vez que ela calçou o patinho, e eu tô aqui com batata, nossa maravilhosa. Vamos começar pelo básico, né? A gente tá aqui na grama, então eu recomendo que se você nunca calçou o patinho, você comece na grama pra você perder esse medo, porque quando você tá, você fica, tipo, muito tenso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, tipo, só tentar desbloquear. Tipo, você vai tentar dar uma voltinha, uma caminhada, pra acostumar também com o peso que o patinho faz no seu pé. Porque ele é muito pesado, né? Você sente aquele negócio diferente, você fica com muito medo. Então a gente vai só, tipo, desbloquear e dar uma voltinha aqui na grama pra poder acostumar. Agora que você já tá de boa, você já perdeu aquele medo inicial, a gente vai começar a caminhar assim, que é pra sair. Essa é a posição que a gente vai fazer no chão normal, que não é a grama. Então é só pra gente aprender como é que faz, a gente vai andar assim, como se fosse um pinguim. Porque no patinho a gente não caminha, né? Você não pode andar assim, que não dá certo. Você tem que sempre andar na posição de vezinho, porque senão o patinho cai pra trás ou pra frente. Então essa é a posição que a gente vai andar. Então a gente vai aprender também a postura, que na verdade a gente não fica em pé reto, senão a probabilidade da gente cair pra trás também, né? Não é legal. A gente vai ficar sempre com a mão no joelho e o pé um pouco aberto. Nunca o pé vai ficar, tipo, muito junto, porque senão bate um no outro ou coisa. Então sempre deixa o pé nessa largura do ombro e aí essa é a posição. Que aí se você for cair, você vai usar a proteção. Você não vai cair, tipo, pra trás. Nunca deixe cair pra trás, que essa é a queda que mais acontece. Tá aprendendo? Outra coisa que eu também gosto de fazer é perder o medo de cair. Normalmente a gente tem muito medo de cair, então eu me jogo antes de chegar lá. Você vai cair todo jeito. Uma hora ou outra você vai cair. Então o que a gente faz é se jogar no chão. Literalmente isso. Eu não tô com essa proteção aqui porque eu machuquei esse braço, mas normalmente você tem que estar com as proteções pra fazer isso aqui. Se você não tiver com elas, não vai funcionar. Então se você for começar a fazer agora, por favor, use as proteções porque é muito importante. A gente vai se jogar assim, tipo, e não vai machucar porque a gente vai usar a joelheira. Então a gente vai acostumar com esse movimento de sempre cair assim. É isso. Então a gente vai começar a sair. Lembra que se você for passar de um canto pro outro, por exemplo, aqui tem uma intersecção entre a grama e o negocinho. A gente vai sair dessa posição e vai sempre andar de lado. Então se você for andar em algum terreno, sei lá, subir uma calçada, qualquer coisa irregular assim, vai de lado que é melhor. Mas aqui a gente anda assim e aí quando você chegar num lugar tipo esse, você andaria de lado. É isso. Aí a gente vai agora pra quadra, bota pra lascar. Então a gente vai fazer aquele passinho lá do pinguim. Aí você vai andar igual um pinguim. E aí lembra de não cair de costas. E só vai andando assim, ó. É, é só isso. Você vai ficar treinando isso até você ganhar mais confiança. Ó, isso aqui, isso aqui é quadra, né? Isso. É isso aí, a gente vai andar. Lembra de nunca colocar o pé pra dentro assim e nem pra fora. O dela, às vezes, ela coloca um pouco pra dentro quando ela tá andando. É só costume. E se o seu patins não for tão legal, talvez você faça isso sem querer também, porque o patins é mole. Então sempre procure um patins mais firme pra começar, que vai fazer muita diferença. Sempre deixa ele retinho aqui, ó. Nunca assim, pra dentro nem pra fora. Lembra de focar e agacha. Sim, sim, sim. E é isso. Tô virando do nada. Se você tiver alguém com você ensinando, ou tentando aprender junto, tenta não fazer a pessoa segurar em você. Eu já ensinei a muita gente assim, com a pessoa segurando em mim. E isso faz você demorar mais a evoluir. Então se você tentar assim, ó, ela sabe que ela vai ter que agachar, e aí ela não vai cair. Então sempre tenta não encostar em ninguém, não ficar, tipo, colocando força na pessoa. Você vai aprender muito mais rápido se você só for tentando, sabe? Cansa, né? Agora aqui eu derrubei ela, deu uma rasteira pra poder a gente ensinar como se levanta. Mentira. A gente sentou aqui pra eu ensinar como levanta, já que ela não caiu ainda. Tô achando muito profissional. Normalmente quando eu comecei, eu já teria caído em 50 vezes. Mas é que você e o Flamiro vão no pique, assim. A gente vai loucamente. Pra levantar, se você caiu de bunda, você caiu de qualquer jeito, é muito importante você saber levantar sem ajuda de nada ou de ninguém. A gente vai começar virando de frente, ficando de joelhos. Então essa é a posição que a gente fica. E aí vai colocar uma mão assim, um pé assim, sei lá. E só empurrar pra subir. E aí você vai tentando deixar a mão aqui, ó. Levantou o outro. E aí depois sobe tudo. Isso. Viu devagar? Funciona também. Deu certo, galera. Então você caiu, você só faz esse passo a passo. Se quiser treinar esse passo a passo também na grama, quando você for começar, dá pra fazer. Aqui, ó. Depois que você já ficou confortável com isso aqui, andar assim de boa, você vai começar a aumentar um pouco a velocidade. No caso, você vai tentar empurrar e deixar o pé aí. Empurrar. E aí você vai tentar acostumar com isso aqui, ó. Deixar mais tempo. Um pé no chão. E aí isso aí demanda muito mais equilíbrio, porque você vai ter que meio que tirar o pé do chão e ficar de um pé só. Então assim, vai devagarzinho. E treina muito também esse aqui, que é o Limões. Que isso aqui vai te dar muito equilíbrio. Você bota pra frente. E isso também é bom pra andar de costas. No tutorial que eu ensino a andar de costas, esse é um dos primeiros passos pra você aprender. Então é isso. Depois, pra perder esse andado de pinguim, é só você deixar ele ir, ó. Deixa ele ir, deixa ele ir. Deixa ele ir, deixa ele ir. Então meio que você vai fazer isso até você começar a patinar normal, sabe? Então esse é o começo, ó. Andada de pinguim. E aí você vai deixando. Deixa o pé aí. Deixa o pé aí. Deixa o pé aí. Até você tá patinando normal. E aí no final você vai tá... Só adiciona os braços e foi. E lembra que se você começar essa caminhada de pinguim e aí você pegou muita velocidade, parou e ficou. Uma hora ele vai parar, sabe? Então não se desespera. A maioria das coisas acontece porque a pessoa se desespera e começa a ficar tipo... Só parou, ficou aqui, ó. E espera que ele vai frear uma hora. Lembra de sempre estar num lugar assim, sabe? Que você vê que não vai ter uma ladeira do nada, né? Você vai descer do nada, vai ter uma ladeira. Aí não dá, né? É bom aprender num lugar assim que tem grama por perto e quadra, um lugar liso. Pode ser no asfalto, pode ser onde você quiser. Eu recomendo quadra porque machuca muito menos se você cair. Então uma graminha e uma quadra é perfeito. Se não tiver também, até numa garagem serve. É super de boa. Nos seus primeiros passos você só vai tá aqui, ó. Então numa garagem você consegue aprender tranquilo. E aí, o que você achou da experiência? Foi o que você esperava, assim? Você achou mais difícil? Não foi. Foi isso aí. Eu já esperava que eu ia cair. Eu tava na fé de que não hoje, mas enfim, cair. Tá doendo. Mas eu acho que faz parte, né, gente? Cair, levantar e tal. Acha que vai continuar assim e não vai desistir do esporte? Eu não quero desistir. Eu quero continuar mesmo com medo. Eu acho que é isso, perseverança, galera. Achou a experiência legal? Sim, foi divertido. Eu fiquei triste porque quando eu tava pegando velocidade, você viu? Foi. Eu tava conseguindo ali o meu... Pegou confiança, hein? Peguei confiança demais antes da hora. Ah, mas arrasou muito. Já deu a carreira. Mas foi legal, mas foi legal. Então foi isso, galera, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho. Deixa o like, que isso motiva demais eu gravar nossos vídeos pra vocês. E um cheiro no coração de vocês. Me segue no Instagram, me segue no TikTok. Segue a Tata no TikTok também, no Instagram. Acho que vocês já seguem ela, né? Em todo canto. Mas eu vou deixar aí também pra vocês seguirem. E continuem treinando, gente. Não desistam. Não desistam que a primeira vez é assim. É um pouco mais... Né? Difícil? Desafiador? Obrigada. Obrigada por ter aceitado participar. Imagina. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E ela tá bem melhor. Não é, galera? Eu tô fazendo um mortal. Só falta um pouquinho, só. Um impulsinho assim... Só um impulsinho assim ela vai, pô. A minha vontade é andar com a vassoura na bolsa.